Opa! Três pessoas presas. Por quê? Suspeita de fazer parte de uma quadrilha que tem usado uma estratégia diferente para invadir e furtar as lojas. Você vai entender direitinho como é que está sendo. Vamos lá, Vinícius. Os ladrões se passaram por moradores de rua, montaram uma barraca em frente à loja e, sem chamar a atenção, furaram um buraco na porta para entrar. A mesma ação se repetiu três vezes, todas no centro de Belo Horizonte. Sempre abrigado por essa cabaninha, por essa casinha que eles fazem, simulando que iriam dormir naquele local. A loja desta mulher foi arrombada duas vezes. Da segunda vez, que foi na mesma semana, eles usaram mesmo todos esses sedimentos, fazendo uma cabana na porta da loja, uma barraca. Um prejuízo estimado em 40 mil reais. Eles levaram saídas de maternidade, várias saídas, em torno de 20 a 30 saídas de maternidade, várias calçadinhas, vestidos, macacão, calcinhas, cuecas. A polícia civil descobriu o paradeiro da mercadoria furtada depois que várias peças começaram a ser anunciadas em uma rede social. Os anúncios traziam a identificação e o contato do vendedor. Dos três, um tem passagem por roubo, passagem por receptação, sempre crimes contra o patrimônio. Os demais ainda estão em investigação, mas não há ainda nenhuma passagem criminosa que a gente tenha por lá. Com os três suspeitos presos, a polícia recuperou parte das roupas e bolsas furtadas na loja, máquinas de cartão e dinheiro, fruto da venda das peças. Os receptadores qualificados e presos pela polícia civil são um homem de 38 anos, a mulher dele de 32 e um sobrinho de 21. Os investigadores acreditam que eles têm ligação direta com os autores dos furtos. Se precaveram com muita maestria para que não fossem identificados. Não há nas proximidades câmeras de vigilância. Imagina-se, a polícia acredita que eles fizeram uma pesquisa anterior dos estabelecimentos para poder praticar esse furtos. Então, eles são extremamente cautelosos no momento da prática do crime. Para os lojistas, os criminosos são mais uma preocupação, principalmente durante a validade do decreto que mantém o comércio fechado. A gente já está tendo prejuízo há mais de um mês por causa dessa situação. E fica difícil, né? É complicado você reabrir novamente, você já fica com medo também.